Agora o que puder. Pode começar? Olá, pessoal. Boa tarde. Queria agradecer a presença de vocês aqui nessa palestra. O tema que nós vamos falar hoje é sobre boatos e fake news. Nesse ano de eleição, os boatos sempre existiram, mas nesse ano de eleição eles acabam ganhando uma proporção um pouco maior do que seria no cenário normal. Vou me apresentar para vocês, depois a gente começa a apresentação e eu vou abrir para vocês fazerem perguntas sobre o tema. Eu sou Isabela Pimentel, eu estudo esse tema de redes sociais já faz um tempo, trabalho com comunicação corporativa também e com monitoramento. E daí surgiu o meu interesse em saber por que as informações falsas estão se propagando tanto na internet e especialmente nas redes sociais. Usando um pouco da técnica do storytelling, eu vou me apresentar um pouco para vocês. É a terceira vez que eu venho na Campus Party palestrar. Em 2016 eu falei sobre gestão de crise, que também é um tema que várias marcas enfrentam. No ano passado eu falei um pouco do tema que o Capra falou esse ano, que é como lidar com conteúdos e atrair a atenção nessa época de excesso de informação. E esse ano eu vou falar sobre fake news e monitoramento. Como que a gente pode identificar o que faz uma notícia ser falsa? O que caracteriza um boato? Como eu vejo um fato e sei que aquilo tem mais chance de ser verdadeiro ou falso? É um pouquinho do que eu vou falar para vocês hoje. Os boatos, eles não começaram com a internet, né? Tem um autor que ele chama os boatos da mídia mais antiga do mundo. Só que nós temos três conceitos diferentes que a gente acaba confundindo. O primeiro deles é fake news. As fake news, elas têm características de veracidade. Então eu olho aquela notícia e me questiono, é verdadeiro ou não? Porque ela é tão bem simular, simula tão bem o real, que eu chego a me questionar diante dessa ambiguidade. Então as fake news, elas têm características que geram no usuário essa confusão. Será que é verdadeiro ou não? Já os mitos, eles são conteúdos muito mais fantasiosos, né? Aquela história, ah, Coca-Cola dá problema no coração. A gente viu várias correntes que viralizam, a gente olha e fala, não, isso aí é um mito, isso aí não é verdade. A fake news, ela é muito mais fácil de você se confundir. O mito é algo muito mais do universo fantástico e você já dá menos credibilidade. Os boatos, eles também, como eu falei no começo, eles não são temas novos. Então todas as sociedades humanas tinham ali, né, aqueles rumores que você já considerava um pouco falsos. E aí quando a gente fala de boato, o boato geralmente ele é precedido por rumor, né? Aquela questão onde há fumaça, há fogo. Então antes do boato viralizar, ele começa com pequenos rumores. É como vai ter uma ameaça de demissão na empresa. Começa aquela rádio corredor. Ah, será que vai ter? Será que não vai ter? Então todo boato, ele é precedido por uma série de rumores. Só que a gente tá vendo aí, né, fake news foi considerada a palavra do ano em 2016. Em 2017, não por acaso, a palavra do ano foi pós-verdade, né? Só que muita gente fala, ah, fake news é algo novo. Fake news é o desafio do novo profissional de comunicação. Só que fake news não surgiu no ano passado. Não surgiu com as eleições do Trump, né? Tem registros no The Buffalo, que é um jornal de Nova York, do ano de 1831, onde já se usava a palavra fake news. Só que o fake, ele começou a ser mais usado, esse termo, a partir do século XIX. No século XVIII, a gente usava false news. Então acabou viralizando mais de três anos pra cá, mas não é um termo novo. Saiu uma reportagem no The Huffington Post falando exatamente isso, que em 1830 já existia essa palavra em outros veículos. Então, ganhou mais dimensão com a internet, mas não é algo novo. E o que que mudou, então, pessoal, com a internet? Por que que todo mundo pensa, né, que a internet levou a fake news adiante? O que que acontece? Quando a gente tinha a era pré-digital, era muito difícil saber como é que aquele boato começou, né? Era aquele burburinho, era um amigo contando pro outro. Só que com algumas ferramentas que eu vou apresentar pra vocês, a gente pode identificar os ciclos de difusão de um boato. Que é o estudo de caso que eu vou trazer ao final. Então, a internet e algumas ferramentas de monitoramento, você pode ver ali quem é o papel do influenciador nessa cascata de difusão do boato. Hoje, nós temos 14 plataformas de monitoramento ativas, né? Desculpa, 114 em 47 países do mundo. Eu vou falar pra vocês algumas delas. Nós temos também no Google Chrome e outros navegadores, plugins que você pode instalar e eles mostram a probabilidade de uma notícia que tá ali aparecendo no seu navegador ser fake news ou não. Então, todas essas tecnologias estão aí, né, a serviço do cidadão comum pra que ele seja um leitor mais crítico antes de compartilhar um boato. A gente sempre tem que se colocar no lugar, né? A gente tem que ser aquela mudança que a gente espera. Então, você critica quem compartilha um boato, mas quantas vezes você também cai nessa? Quem nunca pagou esse mico de compartilhar algo e falou, putz, isso tá errado, isso aí é mentira. Então, se vocês quiserem baixar esses plugins, tem o fake news blocker e tem o fake news detector. Eu recomendo que vocês baixem também pra testar no Google Chrome. Falando um pouquinho mais de fake news e monitoramento, todo mundo fala, vocês provavelmente conhecem, né, a agência Lupa, fica lá no Rio de Janeiro, vocês devem ter percebido que eu sou de lá, falando um pouquinho enchiado. A gente vê muitas ferramentas de fact-checking, né? Jornalistas, especialmente, estão estudando checagem de dados diante desse excesso de informação que a gente tem na internet. Só que eu vou ter o fact-checking pra checagem de informação. Quando eu lido com rumores, né, o rumor é aquilo que precede o boato. Quando eu lido com rumores, eu falo em debunking. Se vocês forem buscar nos organismos internacionais de checagem, que eu vou falar, tem o fact-check.org, né, que é uma associação internacional de checadores. A agência pública faz parte, a agência Lupa também faz parte. Então, eles estabelecem esses três critérios. E quando eu falo de manipulação de fotos e vídeos, eu falo em verification. Então, é só pra gente ter cuidado e não focar só em fact-checking. Existe o debunking, que é quando são rumores, e existe o verification, que é a manipulação de fotos e vídeos. Eu participei de um curso da agência Lupa e lá eu vi um vídeo em que esse aplicativo simulava várias frases e o Obama falando. E você não conseguia distinguir o que de fato o Obama falou no vídeo original daquelas cópias que foram reproduzidas. Porque era tudo, eles fizeram mapeamento facial e aí conseguiam simular as falas do Obama em vários contextos. Então, como que a gente identifica o falso e o verdadeiro diante de tanta perfeição, né? Você tem que ter muito cuidado. Vocês devem ter visto também aquela foto de dois irmãos abraçadinhos que vários jornais cometeram... No jornalismo, a gente chama isso de barriga, né? Você dá uma notícia errada. Vários jornais compartilharam vítimas do terremoto no Nepal. E aí, usando algumas ferramentas que eu vou mostrar pra vocês, viu-se que essa foto era falsa, que ela tinha sido tirada muito tempo antes do terremoto no Nepal. Então, vamos ter cuidado com aquilo que a gente compartilha. Tá um pouquinho pequena a letra, mas se depois vocês quiserem a apresentação, eu vou deixar os meus contatos e vocês podem buscar. O termo fake news, como eu falei, foi a grande palavra de destaque de 2017, né? Teve o caso da eleição do Trump, todo aquele debate, e o próprio Trump tentou trazer pra ele a autoria dessa palavra. Mas, como eu falei pra vocês, há registros em 1831 do jornal The Buffalo, de Nova York, mostrando que esse termo já era utilizado. E, não sei se vocês acompanharam recentemente esses casos, o Facebook Brasil, ele tá com duas iniciativas, né? Também, muitas pessoas acusaram o Facebook de não se comprometer com aquele conteúdo que é compartilhado na plataforma. Então, o Facebook tá fazendo duas iniciativas pra tentar mudar esse cenário de compartilhamento das fake news. O primeiro deles é o Vaza Falciani. É um nome até curioso, né? O Vaza Falciani vai ser um aplicativo, né? Também vai ser um curso online, que vai dar pro cidadão ferramentas pra identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Não vai ser um robô dizendo o que é, mas vai oferecer pro cidadão uma série de requisitos pra que ele identifique o verdadeiro e o falso. Outra iniciativa que o Facebook tá fazendo é o Fátima. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse projeto. Alguém já ouviu falar? Isso foi anunciado muito recentemente. O Facebook Brasil fez uma parceria com a Os Fatos, né? Que é um portal de fact-checking. E eles estão criando esse bot chamado Fátima. O que o Fátima vai fazer? Vai ser como se fosse aquele atendimento personalizado ali pelo inbox do Facebook. E quando você colocar uma notícia ali, ele vai mostrar pra você alguns parâmetros que te ajudem a identificar se a notícia é falsa ou não. Então, a gente tá percebendo aqui que apesar da evolução dos algoritmos e tudo mais, muitas das ferramentas também estão tentando conscientizar o cidadão sobre, pra que ele tenha capacidade crítica de avaliar o que tem chance de ser fake ou não. Porque ainda não tem uma máquina que diga pra gente o que é verdade. Então, até o próprio Facebook tá criando esse algoritmo, mas o algoritmo vai te ajudar dando pistas, né? Do que pode ser verdadeiro ou não, comparando com outras notícias já publicadas. Uma outra iniciativa também bem bacana que saiu muito recentemente no Huffington Post também é o Fake Box. E o que é o Fake Box? Um conjunto de pesquisadores, eles ficaram fazendo testes consecutivos e eles chegaram ao nível de acurácia de 95%, né? Vocês podem acessar o link do Fake Box, se vocês procurarem no Google. E o que é o Fake Box? Você entra ali, tem uma caixa onde você vai digitar o seu texto e por meio de previsão, é um estudo preditivo baseado em Machine Learning. E aí ele vai, você digita lá, tô com dúvida se é verdade que Própolis ajuda a afastar mosquito, né? Esse boato do Própolis tá rodando aí nas redes sociais. Você vai lá, digita o seu texto sobre o Própolis na caixinha do Fake Box. É como se fosse uma caixa de texto e aí ele vai consultar outras notícias similares publicadas na internet e vai te dar um score, né? Um índice se esse boato tem chance de ser verdadeiro ou falso. Então assim, não é um resultado definitivo, mas já está com 95% de acurácia, né? Eles montaram banco de dados dos boatos e o algoritmo faz um estudo comparativo. Se é verdadeiro ou se tem chances maiores de ser falso. Então vale a pena também, se alguém tá estudando esse tema ou tem interesse em checagem e quer se aprofundar em monitoramento, vale a pena também conhecer o Fake Box. Que é bem recente, saiu há duas semanas, então é bem interessante pra vocês conhecerem essa temática. Esse tema tá ganhando proporções tão grandes como eu falei no início, especialmente devido ao período de eleições, né? Que o Brasil vai passar agora em 2018, que o próprio Senado Federal tá com uma iniciativa de considerar crime o compartilhamento de fake news. E isso gera uma série de debates em torno da democracia, da liberdade de expressão, mas por outro lado também tem a questão do quanto uma informação falsa pode prejudicar a vida de uma outra pessoa. Aqui em São Paulo já teve até um caso, né? De uma menina que ela foi agredida até a morte porque foi confundida, não sei se vocês viram esse caso do Guarujá, que uma menina foi confundida com uma outra pessoa, no caso, e foi agredida pelos vizinhos e acabou falecendo. Então a gente tem que realmente ter muito cuidado com aquilo que a gente compartilha na era digital. Esse tema ainda tá em votação, tá pessoal? Mas essa notícia saiu há dois dias atrás, então eu achei interessante trazer pra vocês também. E por que, né? Por que que a gente acaba compartilhando, por mais que a gente seja cético, por que que a gente acaba compartilhando algo que a gente vê? A gente vê ali um amigo compartilha no Facebook. Minha mãe vai e manda pra mim por WhatsApp, né? Outro tio meu vai lá e fala, olha, você viu isso? Então a gente acaba compartilhando conteúdos por quê? Porque a internet acaba gerando redes de influência, que é um pouco do que a Raquel Recueiro falam. Se vocês não conhecem a Raquel Recueiro, eu recomendo que vocês sigam o site dela, raquelrecueiro.com, que ela tem vários conteúdos sobre influenciadores, redes sociais e sobre redes de influência. A Raquel Recueiro, ela fala que quando um perfil é muito ativo nas redes sociais, ainda que não seja de uma personalidade ou de um influenciador conhecido, eu acabo compartilhando, porque eu vejo que esse fato tá muito, né? Tá muito em voga. Então, meio que por um comportamento de, em série, eu não questiono. Eu acabo compartilhando, por que um amigo meu que eu confio compartilhou, por que um familiar compartilhou. Então, é um pouco dessa cascata de influência que a Raquel Recueiro fala. E a Cristina Tartaglia, que ela é da agência Lupa, eu peguei até de uma iniciativa do jornal Globo essa frase, né? As mentiras têm pernas curtas, mas cauda longa. Se vocês pegarem o conceito de cauda longa, é muito isso. O boato, ele pode ter acontecido cinco anos atrás, mas sempre tem algum desavisado que, sem olhar a data, vai lá e compartilha de novo na linha do tempo. E eu, passando rápido ali pelo meu Facebook, pelo celular, compartilho novamente por que um amigo compartilhou. Nesse efeito de cascata que a gente falou anteriormente. Então, os boatos, eles também acabam se propagando por essas cascatas de um compartilhou, eu também vou compartilhar. E isso acaba gerando essa cauda longa mesmo. O boato vai sendo indexado, eu vou mostrar para vocês um ciclo de viralização, e como ele sai de um site pequeno, chega a uma rede social e vai para outras mídias. A Gabriela Zago é uma outra pesquisadora que também estuda a questão do boato, assim como a Raquel Recueiro falou sobre as relações de influência. E o que ela diz? Ainda que eu não considere aquela notícia como verdadeira, eu vou postar porque a minha rede de influência está postando. Então, segue a mesma teoria desse efeito de cascata. E tem uma pesquisa muito curiosa que foi divulgada pelo eLife, que também é uma página que eu recomendo que vocês acompanhem, que 80% dos brasileiros acreditam no que leem nas redes sociais. 42% das pessoas que participaram dessa pesquisa do eLife afirmaram, né, a meia culpa, que já compartilharam uma notícia falsa. E apenas 39% afirmaram que checam a informação antes de compartilhar. Então, o meu objetivo é que vocês saiam daqui também não sendo esses 42% que compartilham boato nas redes sociais. O meu objetivo é que vocês se tornem esses 39% que checam a informação antes de levar adiante. Esses dados também são bem recentes e são assustadores, né, para a gente ver o nosso papel na cadeia de difusão de um boato ou uma informação falsa. E o que acontece? Quando um boato, ele é postado, né, ele vai viralizar, porque ele afeta um grande número de pessoas, porque ele gera dúvida, né. Ao contrário do mito, que eu já sei de cara, que é um relato fantástico, as fake news, né, e os boatos, eles geram uma certa ambiguidade. E se a fonte oficial envolvida naquele boato não se pronuncia, essa cascata de compartilhamento não é rompida. Então, a própria Gabriela Zago, ela diz que quando, por exemplo, um boato envolvendo uma empresa ou envolvendo um produto, até que a empresa se manifeste, esse boato não vai ser, né, não vai ser amenizado, esse ciclo de difusão, que seria o contra-boato. A versão da empresa, a versão oficial, a versão com dados, é o chamado contra-boato. E eu vou passar para vocês agora, passando para a segunda parte da apresentação, algumas noções básicas de fact-checking, que seria a checagem da informação diante de uma dúvida ou diante de uma ambiguidade. O primeiro passo, quando eu olho para uma informação que eu tenho dúvida, é quem está falando sobre isso? Esse material, eu participei de um workshop com a Agência Lupa, se vocês puderem seguir a página deles no Facebook, tem um material muito bacana sobre checagem de dados, eles fazem esse trabalho de esclarecer alguns dilemas, de algumas informações para o cidadão. Então, esse material que eu peguei, lá do, informações do que eu aprendi no conteúdo da Agência Lupa, e o que a Cristina Tartaglia fala? Primeira coisa, você olha, essa informação de fato é relevante? Quem está falando isso? Que barulho que isso está fazendo dentro das redes sociais? Ou é só um hater, ou é só um troll que está ali para, aconteceu alguma coisa, ele comenta, aconteceu outra coisa, ele comenta, aquele amigo nosso que comenta tudo, aquele especialista em todas as coisas. Então, isso é relevante? Quem está falando sobre isso dentro da minha rede? Antes de atribuir credibilidade, a gente questiona um pouco mais. O segundo passo é, isso é checável? Eu tenho dados para saber se isso é verdadeiro? Eu encontro uma série histórica sobre esse conteúdo? Ou eu procuro sobre o nome desse médico e não há nenhuma citação a ele? Nem no Reclame Aqui, nem no Facebook? Eu não sei vocês, mas sempre que eu vou comprar um produto ou serviço, eu pesquiso muito. Então, assim, se você procura por uma pousada e não encontra nenhuma informação, nem no Facebook, nem no Reclame Aqui, você fala, pô, você é sequestrado se eu for para esse lugar, porque não tem nenhuma informação sobre isso em lugar nenhum. Então, eles pedem sempre para a gente checar os dados, o histórico sobre esse produto ou sobre essa empresa, buscar estatísticas que comprovem, né, se é verdadeiro ou não e também fazer comparações com outras empresas. E o que que não é checável? Opiniões, nem sempre são checáveis, conceitos muito amplos, por exemplo, se eu vejo, né, essa foi a pior crise da história. Você está falando que é pior, né, só usando esse adjetivo, mas baseado em que que você está falando que é pior? Você mostrou a fonte dessa informação? Você comparou o dado histórico do ano anterior? Então, sempre que a gente lê notícias que usem muito adjetivos, que usem comparações sem mostrar a fonte da informação, vamos questionar, né, de onde você tirou esses dados? O político falou, meu governo foi o que mais investiu em saúde pública, meu governo foi o que mais tirou o país da miséria. Tudo bem, mas ele disse isso esse ano, será que eu encontro esse relatório de onde ele tirou essa informação? Por que que isso não está na notícia? Então, como que a gente vai identificar esses boatos e essas fake news? O primeiro é, veja qual é a fonte da informação. é uma fonte confiável? É um especialista credenciado a uma instituição que tem uma boa reputação? É um pesquisador da USP? USP, né, com X, USP? É um pesquisador de alguma outra universidade? De alguma instituição de fomento? Vou falar uma também melhor, FAPESP, né, com X também. Você também tem que desconfiar dos títulos absurdos, né? Eu vejo ali, títulos em caixa alta, eu já sei que isso tem grandes chances de ser uma notícia falsa. Pesquise sobre esse assunto em outras redes e também, antes de compartilhar, fique muito atento à data da publicação, para você não compartilhar um boato que aconteceu cinco anos atrás e você acha que é novo. Então, muito cuidado com isso. Existem algumas ferramentas gratuitas, inclusive, para você identificar, né, fazer aquela técnica do verification, que é para identificar vídeos e imagens manipuladas. Um aplicativo gratuito é o TNAI, se vocês procurarem no Google ou vocês encontram o TNAI, ele ajuda você a saber qual foi a primeira vez que uma foto apareceu na internet. Então, antes de usar uma matéria, né, sem citar a fonte, veja se essa foto realmente é nova ou se ela está no contexto original da publicação. O Google Fotos e o Bing também já estão oferecendo a possibilidade de você encontrar em que outro canal, em que outra página essa foto foi compartilhada. Os veículos tradicionais também estão aderindo à checagem de informação. Existe uma coluna de checagem na Veja, no UOL. O G1 também lançou o chamado Banco de Boatos, então também são fontes legais para vocês consultarem. E como, tudo bem, como então que eu vou representar essa propagação do boato? Pelas ferramentas de monitoramento que nós temos hoje, a gente pode olhar ali num grafo, que é o que eu vou falar daqui a pouco e ver ali quem são os chamados nós dentro do grafo que estão fazendo mais citações a essa palavra-chave envolvida nesse boato. Essas interações formam uma rede de citação e por algumas ferramentas que eu já vou citar, você vê ali as pessoas que foram envolvidas nesse ciclo de difusão do boato. Existem algumas ferramentas que são possíveis de serem utilizadas para a geração desses grafos que mostram ali as pessoas envolvidas no compartilhamento da informação. Uma delas é o Digimind, também é uma ferramenta gratuita. Tem o Sysomos, que é uma ferramenta bem bacana. O Uberlink, também que te ajuda a gerar essa nuvem de tags, essas nuvens de tags aqui seriam as palavras usadas nessa difusão dos boatos. E o NodeXL, que é uma ferramenta também gratuita, onde você instala ali o aplicativo e ele vai gerando uma série de grafos das palavras que estão sendo usadas na sua pesquisa. Então, são ferramentas gratuitas que você vai gerar um grafo e desse grafo você vai ver onde estão as menções, as ocorrências das palavras-chave e quem ali está mais envolvido no centro daquele hub difundindo o boato. Isso é algo bem interessante, usar a etnografia também para analisar a cadeia de difusão dos boatos. Existem também outras ferramentas como o SocialVis, o SocialGraph e o Polinode, que também geram grafos para você ver essas interações entre os perfis nas redes sociais. Recentemente, em 2017, mais ou menos em julho, a Universidade de Indiana lançou uma série de aplicativos também gratuitos que ajudam você a visualizar quem está compartilhando a informação. A primeira delas é o Hoax. Você coloca ali um tema e o Hoax vai te mostrar quais são os principais boatos que estão circulando na internet sobre esse tema. É super interessante e é gratuito. O Botometer, esse segundo aqui, ele serve para o Twitter. Uma pesquisa mostrou que onde você tem mais perfis fake é no Twitter. Teve até uma reportagem da BBC que falou sobre o esquema que rola envolvendo contas fake no Twitter e como isso está impactando as eleições. O Botometer, você coloca ali uma conta no Twitter que você quer analisar e ele te ajuda a identificar se é um perfil humano ou é um bot que está gerando aquela informação. Sei lá, eu quero acompanhar a conta de uma pessoa. Eu coloco o nome da conta ali, arroba fulano, e o Botometer vai me dizer por meio de um algoritmo qual a probabilidade que essa conta tem de ser fake ou não, de ser um bot ou não. Então, isso é bem interessante para a gente analisar como é que o boato está se espalhando. E eu vou apresentar para vocês um estudo de caso que é um projeto que ainda está em andamento, a gente já está próximo aqui do fim, eu vou abrir para perguntas. Utilizando o Netlitic, que é uma ferramenta também gratuita que eu recomendo que vocês testem, ele monitora Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, também gratuitamente, e ajuda vocês a gerar grafos, eu analisei informações que utilizavam as seguintes hashtags, vacina, febre amarela e veneno mortal. Eu analisei no período de fevereiro a abril do ano passado, como que essas palavras-chave estavam sendo citadas nas redes sociais. E é uma coisa bem impressionante para a gente ver como que a internet não tem fronteiras, e o que começa a viralizar numa rede acaba repercutindo em outras. E aí, qual foi o ciclo de difusão desse boato envolvendo essas três hashtags? Dois sites que são conhecidos por serem sensacionalistas, o Pensa Brasil e o Saúde Vida Família, compartilharam essa informação, usando essas hashtags, veneno mortal. Desses sites sensacionalistas, os compartilhamentos começaram a crescer, especialmente no Facebook e no Twitter. Logo depois, alguns veículos de comunicação começaram a questionar se isso era verdadeiro ou não. E aí, essas colunas que eu falei dos grandes veículos começaram a fazer esclarecimentos e publicar notícias tentando mostrar uma outra versão dos fatos. Esses são os sites, no caso, o primeiro teve 136 mil visualizações e o segundo teve 95 mil visualizações. E eu analisei pelo Buzz Monitor, que é uma outra ferramenta de monitoramento que eu recomendo que vocês testem. Eles também têm um período trial, que você pode utilizar ali por uma fase antes de adquirir ou não o serviço. Eu também utilizei o Buzz Monitor para identificar quem estava fazendo a citação a essas três palavras-chave que eu estava pesquisando. Além do Facebook, essa informação também viralizou no Twitter. E aí, eu apresento para vocês alguns grafos daquelas ferramentas que eu falei lá no início. Esses são os grafos que foram gerados nesse período de fevereiro a abril. E cada um desses pontinhos, os pontinhos que são mais, os ciclos que são maiores é onde houve maior recorrência àquele termo. E cada uma dessas bolinhas é um perfil da rede social envolvido no ciclo de difusão desse boato. E aí, o que eu analisei? Utilizando a análise de conteúdo, que é uma metodologia também de pesquisa, eu analisei na fala de quem compartilhou essa informação, o que era um dispositivo que fortalecia e o que era um dispositivo textual que enfraquecia esse boato. E aí, eu vou contar para vocês quais foram as conclusões que eu cheguei. Eu analisei essas postagens para ver quem compartilhava dando crédito ao boato e quem compartilhava questionando e enfraquecendo o boato. E aí, está a letra um pouquinho pequena, mas o que eu percebi? Quando era um perfil que questionava o boato, havia muito palavras de descrédito, uso de interrogações e muito questionamento. Será que isso é verdade? E aí, você dava o retweet naquele boato fazendo um adendo e questionando. Por outro lado, quando eu tinha um discurso que enfraquecia, fortalecia o boato, eu tinha um compartilhamento quase sem nenhum adendo. Eu compartilhava e falava, nossa, está todo mundo falando isso, então eu estou com medo de ser vacinado. Foram informações que eu fiz uma análise textual e vi que muitos adjetivos e pouco questionamento afirmam que a informação está sendo propagada. E, utilizando também o Sobeck Mining, que é uma ferramenta que te ajuda a visualizar as palavras-chave mais utilizadas, é uma iniciativa de uma universidade brasileira, é Sobeck Mining, de Data Mining. O que eu pude perceber com esse estudo de caso envolvendo essas hashtags. Há uma polarização muito forte em torno do compartilhamento de informações, nesse caso que eu analisei, e que, ainda quando a informação não é esclarecida, esse boato vai continuar sendo compartilhado. Quando entra uma nova versão do boato, essa cascata de influência que eu falei lá no começo, ela pode ser rompida. Então, depois que esses sites de checagem começaram a questionar essas hashtags, se realmente era um produto que não valia a pena, se realmente era um veneno mortal, o ciclo de difusão do boato, ele começou a entrar numa curva decrescente. Então, o esclarecimento, ele é um passo fundamental para evitar e para também conter esse ciclo de difusão do boato. Eu disponibilizo aqui para vocês alguns manuais, do Aos Fatos, que é esse site que fez a parceria com o Facebook para criar o Vaza Falciane, que vai ser aquele curso, e também para criar o Fátima, que vai ser o bot do Facebook que vai ajudar a identificar notícias. Eles têm uma série de manuais para checagem, tanto de políticos, quanto de boatos, quanto de informações e vídeos e fotos, que foi o que eu falei para vocês. Se vocês acessarem aosfatos.org barra notícia barra manuais, vocês vão acessar esse conteúdo que é um pouco do que eu falei na apresentação. Tudo está contido aqui nesses manuais. Eu queria agradecer a presença, principalmente a atenção de todos vocês, por dedicarem o seu tempo a esse conteúdo que é relevante, não só no ano de eleições, mas em todas as épocas. Tem aqui os meus contatos, meu e-mail isabela.pimentel arroba comunicação integrada ponto com ponto br Se vocês quiserem acompanhar a página da minha empresa no Facebook, é facebook.com barra comunicação integrada RJ. Tem uma série de checklists, uma série de ferramentas gratuitas que eu compartilho todo dia nessa página da minha empresa, então vocês ficam convidados a visitar. Tem o meu link aqui do LinkedIn, que é uma rede onde eu também sou muito ativa, se vocês quiserem me adicionar, tirar dúvida depois sobre esse conteúdo. Ah, eu testei essa ferramenta, não funcionou, Isabela. Quero tirar dúvida. Vocês podem entrar em contato comigo. E todos esses links que eu estou passando para vocês, eles não são fake news, tá? O meu perfil é verdadeiro, é tudo verdadeiro. E aqui também tem o link do meu site onde eu disponibilizo as apresentações de todas as palestras que eu faço. É comunicaçãointegrada.com.br barra publicações. Convido vocês também a acessarem que tem uma série de conteúdos sobre redes sociais, ferramentas de monitoramento. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. E eu estou à disposição para vocês também depois da palestra, se quiserem mandar um e-mail ou tirar dúvida, tá bom? Obrigada. Olá, tudo bem? Tudo bom? Obrigada. Eu falo muito de notícias. Eu acho difícil eu vou falar do meu amor aqui, mas como que a gente consegue ver a verdadeira ou não ter a autoria de um texto? Por exemplo, da Marieta Severo que agora vai processar o texto que você viu, né? Ela vai processar o ator de um texto aí na internet e todo mundo achou que era de autoria dela e não é. Como que a gente pode? Assim, muitas dessas ferramentas que eu falei como o fake box antes de você compartilhar, você pode utilizar por ferramentas e mecanismos de busca por meio de palavras-chave nessas plataformas aqui que eu mostrei para vocês se essa informação realmente pode ser atribuída a esse autor. Então, por meio de palavras-chave você poderia ver será que essa informação realmente procede? Você poderia também questionar o perfil desse autor, né? Será que esse autor é um perfil realmente é um jornalista ligado a uma instituição? Será que é um perfil fake? Antes de você viralizar e compartilhar a notícia você também deveria buscar a autoria desse conteúdo a autoria dessa informação. Essas plataformas que eu mostrei para vocês elas ajudam também a ver a viralização desses links que estão sendo muito compartilhados. Então, também é legal para ver de onde partiu a informação que foi um pouco do que eu fiz utilizando o BuzzMonitor para ver de onde essas três hashtags estavam sendo utilizadas vacina, veneno mortal. E aí, pelo BuzzMonitor eu cheguei a esses dois sites. Então, sei lá, se eu fosse o assessor da atriz eu poderia verificar por uma ferramenta de monitoramento de onde partiu o compartilhamento dessa informação e entrar em contato com esse site solicitando e questionando também a autoria desse texto. Por ferramentas de monitoramento a gente consegue voltar atrás nessa cascata. Mesmo que a gente não chegue lá de onde partiu o boato a gente vai chegar um pouco mais próximo do que naquela nuvem de informação que está sendo compartilhada. Tá bom? Obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida? Então, tá, pessoal. Obrigada. E eu fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida depois. Obrigada. Vou passar para cá.